Testemunhas, moradores, vizinhos, famílias têm ajudado os policiais a prender traficantes. São pais que não concordam com a vida criminosa dos seus filhos e que conseguiram convencê-los a se entregar. A repórter Sandra Moreira foi conversar com a mãe de um dos bandidos mais procurados do Rio. Ouviu um apelo emocionado. São homens e mulheres simples, trabalhadores, pais e mães que tiveram um filho que saiu dos trilhos e acabou no crime e no tráfico. Durante as operações da polícia na Vila Cruzeiro e no conjunto de favelas do Alemão, Ivanildo e Francisca Trindade, Noêmia Flor da Silva e Nilza Maria convenceram seus filhos a se entregar às forças de segurança. A doméstica Noêmia Flor levou o filho Johnny Silva de Oliveira, o Joninha, de 21 anos, para a polícia civil. A cozinheira Nilza entrou no Alemão, ocupado pelos militares, para fazer com que Diego, de 25 anos, o Mr. M, se entregasse. Desde que as operações começaram, uma dessas mulheres não consegue dormir nem comer. Ela vive nesta casa, no Alemão. Há 38 anos, Josefa Martiniano chegou de Bananeiras, interior da Paraíba, ao Rio de Janeiro. Veio morar aqui nessa área e aqui ela se casou e criou cinco filhos, quatro homens e uma menina. O filho mais velho de Josefa, um dia, começou a sair de casa, andar, como ela diz, com mais companhias. O filho mais velho de Josefa é Luciano Pesão, um dos homens que comandava o tráfico aqui no Morro do Alemão. Um dos traficantes mais procurados pela polícia do Rio de Janeiro. Os policiais civis, militares, até federais, entraram mais de 15 vezes na casa onde Josefa vive com o marido, os filhos e netos. Pesão não estava lá. Segundo Josefa, o filho traficante jamais entrou nesta casa. Josefa diz que nunca compactuou com as escolhas do filho. É uma família de paz. Todo domingo, se chegar, os policiais vão ficar aqui. Todo domingo vai ver meus netos aqui comendo, almoçando, com meus filhos, tudo. Menos ele. Menos ele. Ele não conhece nem minha casa. Luciano Pesão tem 17 mandados de prisão por homicídio. A mãe, muito religiosa, reza diariamente para o filho se entregar. Durante a conversa, desabafou. Uma dor aqui dentro. Uma dor. Se eu pudesse falar com ele, falava, meu filho, se entrega, meu filho. É melhor do que tu morrer, meu filho. Se eu pudesse falar com ele, mas eu não posso. Josefa se desespera. Pedimos um pouco d'água para ela se acalmar. Enquanto ela fazia o apelo para o filho foragido, era o neto, filho de Luciano, que Josefa cria há sete anos, quem se emocionava. O marido, Manuel, aposentado, que trabalha vendendo botijões de gás, não entende como o filho pôde seguir o caminho do crime. Eu acho que eu nem diria nada para ele. Além de um abraço e um beijo que eu daria na vida. Ele escolheu essa vida e ele que tem que sair dela sozinho, porque já viu, né? Só ele e Deus que pode sair dessa. A dor que se abateu sobre essa família só diminui com a união dos que permaneceram em torno da matriarca. A nordestina Josefa reza, resiste, ainda tem um fio de esperança. Se ele se entregasse, era vivo. Entregasse para a justiça, para pagar o que ele deve, meu pai.